A loja de celulares acabou sendo alvo de bandidos, de sem-vergonhas, de safados, de vagabundos que não querem trabalhar, que não querem contribuir, só querem levar tudo na mão grande. Infelizmente, o pessoal lá teve um prejuízo de sete aparelhos que foram levados por bandidos armados. Já vem! Olá, você que acompanha o Pulseiro de Prato. Olá, Rude. Olha, funcionários de uma loja de celulares passaram momentos de apuros nas mãos de bandidos armados. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 17 horas e 40 minutos do último sábado, dia 16. A polícia militar foi acionada a comparecer no bairro Santo Antônio para atender uma ocorrência de roubo. No local, as vítimas, funcionários da loja, sendo um jovem de 16 anos e uma mulher de 22, relataram que o indivíduo adentrou o local já com a arma em punho, anunciando o assalto. O autor foi diretamente ao balcão onde ficam os celulares e entregou uma pequena mochila, mandando o funcionário colocar os aparelhos dentro. Foram levados, no total, sete aparelhos celulares, ambos da marca Xiaomi, sendo três da linha Poco, um X3, um M3 e um M3 Pro e quatro da linha Redmi, dois Note 9 e dois Note 10. Acrescenta às vítimas que havia um comparsa que aguardava pelo lado de fora em uma motocicleta Honda CB300 de cor preta. Após roubarem os aparelhos, os autores fugiram do local tomando rumo ignorado. Foram realizadas diligências pela polícia, porém, sem nenhum suspeito localizado.